Você não é Matilde Conjo Então tapa esse corpo Pôs vestido até o chão Mas a racha faz magia Pôs vestido até o chão Mas a racha faz magia Até parece competição De quem mostra mais calcinha Até parece competição De quem mostra mais calcinha Você não é Matilde Conjo Você não é Matilde Conjo Você não é Matilde Conjo Então tapa esse corpo Você não é Matilde Conjo Você não é Matilde Conjo Você não é Matilde Gonjo, então tapa esse corpo Vai! Então tapa esse corpo Vai! Então tapa esse corpo Pois vestido até o chão, mas a racha faz magia Pois vestido até o chão, mas a racha faz magia Até parece competição De quem mostra mais calcinha Até parece competição De quem mostra mais calcinha Você não é Matilde Gonjo Você não é Matilde Gonjo Você não é Matilde Gonjo Então tapa esse corpo Você não é Matilde Gonjo Você não é Matilde Gonjo Você não é Matilde Gonjo Então tapa esse corpo Vai! Vai! Então tapa esse corpo Vai! Vai Então tapa esse corpo Vai Tá gostando, tá gostando Tá gostando de ser olhada Tá gostando de ser olhada Tá gostando, tá gostando Tá tatando de ser olhada Tá gostando de ser olhada Tá tatando de ser olhada Cê não é Matilde Conjo Cê não é Matilde Conjo Cê não é Matilde Conjo Então tapa esse corpo Você não é Matilde Conjo Você não é Matilde Conjo Você não é Matilde Conjo Então tapa esse corpo Vai!